Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim mostrar pra vocês aí qual é a minha dica pra deixar o seu filezinho de frango bem douradinho, igual a estes aqui, e delicioso, tá gente? Bom gente, hoje eu vim gravar aqui pra vocês então uma receitinha assim bem rapidinho, na verdade não é nem receita, mas uma dica mesmo, de como deixar o seu filezinho de frango aí grelhado, bem douradinho, né, nem todo mundo consegue, eu mesma não consegui há pouco tempo atrás, e consegui encontrar uma, digamos que técnica, pra deixar ele bem douradinho, tá? Meu filé de frango tá temperado com temperinho caseiro mesmo, que eu faço em casa, de alho e sal, e um pouquinho de tempero chamado tempero Ana Maria, que é um temperinho ótimo pra frango, tá? Coloquei um pouquinho de azeite na frigideira, percebam que não tem muito óleo aqui, eu não estou fritando meu filé de frango e se engrelhando, coloquei ele aqui, tem fogo baixo, tá? Já tem ali um pouquinho de água que eu coloquei pra aquecer, na verdade eu vou até desligar, porque era só pra aquecer, nem precisava ter fervido. E aí eu vou tampar agora a minha frigideira, vou esperar dar uma douradinha, dar uma secada aqui em volta da frigideira, e aí eu já volto a mostrar pra vocês qual vai ser o próximo passo. Agora que a frigideira já secou, né, porque soltou um pouquinho de água, tá quase começando a querer queimar, se eu virar aqui agora o frango, do outro lado ele não vai ficar tão douradinho, tá? Então o que eu vou fazer agora, eu vou jogar aqui um pouquinho de água quente, eu não gosto de jogar água fria em canela quente, tá? Joga só um pouquinho. É só pra soltar mesmo esse fundinho da frigideira, tá? E aí, ó, esse lado ficou dourado, lado de baixo. Agora essa aguinha que ficou aqui, que soltou um pouquinho o tempero da frigideira, vai passar pro outro lado do filé de frango também. Então vai ficar os dois lados douradinhos iguais. Agora é só deixar aqui só mais um pouquinho, porque ele já está grelhado, né, já está cozido dos dois lados, mesmo sem ter virado, esse lado também já está cozido. E é isso, gente, se vocês estiverem ouvindo o barulhinho de fundo, aí a minha filha tá brincando aqui. E é isso, agora é só esperar mais um pouquinho e já tá pronto. Gostou da dica de hoje? Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo pra me ajudar, tá? E se quiser receber, assim, mais dicas pro seu dia a dia, práticas pra facilitar o seu dia a dia na cozinha, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, e não esquece de acionar o sininho para receber notificações a cada vídeo novo que tiver por aqui. Fiquem com Deus, tchau, tchau, e até o próximo vídeo!